Olha, a gente abre essa edição do Balão Geral repercutindo as chuvas em algumas cidades da nossa área de cobertura. Matipó decretou situação de emergência. De acordo com a administração municipal, o decreto considera os danos provocados pela inundação. E quando se decreta, auxilia a gestão pública na tomada de algumas decisões, porque dispensa algumas coisas de licitação, aquela burocracia que talvez seria um entrave. Por isso, então, a decretação dessa situação de emergência. Olha só como que destruiu, meu Deus, Matipó. Quem vai falar sobre esse decreto, a situação de emergência, de Matipó, é a Alessandra Garcia que está com a gente aqui. Alvivaça, Alessandra, bom dia para você. Informação, por favor. Ei, Nico, bom dia para você, bom dia a todos que finalizam a semana aqui conosco nessa edição do Balanço Geral. Então, Nico, esse decreto foi publicado pelo prefeito da cidade, o Fábio Gardingo, que é do Cidadania. E essa publicação aconteceu ontem à tarde. Vários pontos da cidade foram prejudicados com a tempestade que atingiu a cidade na madrugada da quarta-feira, né, do dia 3. Foram vários danos registrados, como inundações e também muita queda de árvore. Funcionários, moradores e também muitos maquinários foram todos mobilizados aí para poder tentar reconstruir, né, tentar minimizar ali os impactos provocados pela tempestade e até mesmo campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade foi feita. Com a declaração de situação de emergência, o município, ele pode reforçar as ações de assistência, como você bem falou aí no início, ações essas de assistência aos prejudicados, né, a mobilização ali para poder minimizar os impactos na cidade. E também fica dispensada a obrigação de fazer licitação para aquisições de materiais que sejam também utilizados, voltados aí para assistir a população e reconstruir a cidade e isso, entre outras, previsões legais. Nico, eu volto com você. Obrigado, Alessandro, pela informação, né, a gente é solidário ao povo de Matipó, né, que providências sejam tomadas o quanto antes, né, e que as áreas afetadas, né, que sejam reconstruídas, aquelas pessoas que estão em situação aí de alagamento, né, ou aquelas que estão em área de encostas também, que sofrem muito nesse período, né, que sejam todas ajudadas nesse instante, né, nosso coração se volta aí em favor da torcida para que Matipó se erga o quanto antes, né, o quanto antes.